Guys, React Sponsored, toda a gente sabe o que é que quer dizer React Sponsored, vamos ver esta React Sponsored, ok? Já disse que isto era Sponsored, é Sponsored. Ruivo Studios e é um beat do Mask, vamos ver. Bro, eu espero bem que não haja mais planos destes, bro. Porque isto é para me banir a Twitch, mano. Isto também é doido, mano. Eu acho que ela estava vestida, mas... Mas, de qualquer das formas, bem. Anyway. Não era só um cu. Isto é que não era só um cu. Acho eu. Isto é um fofismo. Nunca duvidei do que estava para vir e tudo o que disserem, eles vou engolir porque eu estou nessa estrada e estou sempre abulido. Estou noutra divisão e vim para dividir essas rimas com bocas que estão sempre a abrir. Tudo a tentar ser rapper, não estou a sentir essa música fraca e escrita, não sentida. Falam, 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 falam. Esta é para vocês. Voltais. Olho, olho, olho. Olho, xíro. Esperto, a voz está tão longe, mas eu brinco perto. Fico sério, escrevo um caderno em São Tiro. Certo, é incorreto. Ver esses rapas a encher chouriço. Trato, ouvindo correr. Está muito no voeiro. Estás aí, perto. Mas minhas balas quiserem, boi, eu fico péssimo, de rabinho que não faço esta merda, nunca sinto. É dedico, sério, ganho-se pela força, eu não vestir, meritico, querer estou a apontar para o topo, boi, tu não fico esmeto. Falo da tua, dama, não há esquecimento. Fala sobre mim com ela, ela é esquecimento. Ah, já disse que estou demente. Silêncio no trabalho, tenho que calar esta gente. Ei, senti o veneno da serpente. Ei, boi, nem vim em plena ser corrente. Já não caminho na vida, vou correndo. Ei, não estou sozinho na via, sai da frente, mas dá... É só para rimar. É só para rimar. Já vou ver, toma, já vou ver, obrigado. Vê esta música que um amigo meu fez, dá a opinião nos comentários PF. Vá, vá, peraí lá, já vejo. Hum, esta parte já não curta. Hum, esta parte já não curta, está um bocado fora. Não, não faz que cala a boca, sabes, estou a trabalhar e tudo, não faz um caralho, mas vais ter um Ferrari e tudo, dá-me omejada, puto, sabe, me esmete e tudo, e a mente acordada e acredita vim para partir, tudo. Onde estás, mano? Eu não te ouvido. Não pares de falar, eu preciso disso para subir, é claro que estou calma, não me puxei muito pro, e tu no início da corrida vou correr até o fim. Já nem me lembro, dormi e xeite. E quem me pisa vai cair, bitch. Chira até piada, é uma nota que um dia eu vou dizer, eu digo já, boy. Toma nota, não tem sei que nota, não tem sei que era puça, não precisa de marcar um bocado mais os tempos, mas está fixe, meu, eu curti. É assim, eu acho que ele tem um flow bacana, mas é um preciso um bocado mais de energia, porque se ele metesse um bocado mais de energia na cena, se ele metesse um bocado mais de energia na cena, provavelmente ficava mais bem marcado, meu. Mas sim, meu, está bom. Tu be honesto, está bom. É o que eu estava a dizer. O gajo tem um flow fixe, meu. Tem um flow fixe, é promissor, honestamente. Pá, masque é masque, é fixe, é boa cena, bons beats, meu, boa cena. Este beat está bom. E a produção do clipe está bacana também, portanto, engraçado. Now, why you wanna kick me out of my natural?